O Muster Brasil, que é Muzu da Tuiuti, como você vem na escola e como você tá vendo esse carnaval? Então, vou vir na escola agora, segunda-feira de carnaval, vou estar no carro 2, representando um soldado marinheiro. Marinheiro de João Aldi, então vocês ficam de olho que a surpresa é gigante. Não posso dar muita esponha, mas me aguarda no carro 2. Agora, quanto a expectativa do carnaval, eu acho que esse carnaval tem tudo pra ser um dos melhores carnavais das nossas vidas, né? Vem com uma energia, uma força, tanto do governo, da prefeitura, acredito que tem tudo pra fazer sucesso e com certeza a Tuiuti arrancar um título, quem sabe, né? Eu vi uma foto suando um carro, você é de índio. É, isso aí é um carnaval do ano passado, o PPT que aconteceu. Foi muito bom vir como índio da Tuiuti, né? Do Borel a paraíso. Mas agora é uma outra história, é um outro enredo e eu tenho certeza que vocês vão gostar tanto quanto foi do índio. Pode ter certeza. Juan Mister e o Juan Passista, o que difere? O que difere é só a forma de executar o serviço, porque o Mister a gente desfila, a gente modela, a gente dá o fashion. E o Passista a gente samba, a gente mostra o carnaval. Mas misturar os dois é tudo arte, dá tudo a mesma coisa. Isso, então aproveitando que a bateria da Estácio entrou, vamos mostrar o samba do pé do Mister. Que é o final de contas, ele é o Russo, ele é o Passista e o Passista nunca se nega. Te vejo aqui, agradeço. Bom carnaval, sucesso. Eu entendi o Carlos. Eu sou o differentiomo. Eu sou o que..